Música Salve, salve rapaziada do canal, mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece Eu sou o Fab Gameplays Grau vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada Bom mano, pra você que tá chegando no canal aqui Calde paraqueres e não é inscrito Já se inscreve aí, fechou rapaziada? Ativa o sininho, fortalece aí, vão bater 500k O mais rápido possível, fechou? Rapaziada, deixa muito like nesse vídeo aqui, beleza? Porque esse vídeo aqui merece bastante like Tá ligado rapaziada? Porque os vídeos vão tá foda, tá ligado mano? Então família, depois que você deixou seu like aí Não esquece de passar lá no meu Instagram Tá ligado rapaziada? Pra tá fortalecendo Lá você vai ficar por dentro de tudo, beleza? Lá eu posto várias coisas, beleza? Diário, vários stories Então acompanha lá que vocês Vai ficar por dentro de tudo Então família, hoje eu tô aqui nesse novo jogo brasileiro De caminhão, beleza? Para Android, fechou? O download dele vai estar na descrição Tá ligado rapaziada? O jogo é muito foda Então se liga, já peguei a carga aqui rapaziada Como vocês tão vendo, né? Se liga aí pra vocês aí, mano O jogo é muito top, tá ligado? Ó, carguinha aí Acho que é de madeira, né rapaziada? Não sei, será que é de madeira, mano? Será que é que é essa carga aqui, hein, mano? Vou ter que entregar ali Tá ali no GPS pra eu tá entregando Se liga nas câmeras, rapaziada Do jogo, a primeira pessoa que dá hora, hein, mano? Olha, mano Vamos viajar aí, família Ó, se liga essa aqui Essa aqui é mais da hora, hein, mano? Câmera livre, ó Se liga, rapaziada Que zica, mano Então vamos pegar aí a reta aí, beleza? Comente aí o que que faltou no jogo, rapaziada Pra mim, faltou os NPCs, beleza? Só isso que falta, mano Tá ligado? Que é o tráfego, né, rapaziada? Você é louco, mano Então família Vou tá botando a música aqui, tá ligado? Se liga, o jogo tem como pôr até música, mano Que da hora Selecionar aqui a música Pera aí Deixa eu tá voltando aqui Voltar Voltar aqui Vou pôr em download Vou pôr um DJ Wagner, hein, rapaziada? Que que cês acham, mano? Tem várias aqui, ó Reg do Maranhão DJ Wagner Vou pôr DJ Wagner, rapaziada Ó Chama Ó Deixa tocando Ó, até bate o caminhão, mano Vamos meter a ré aqui, rapaziada Ó DJ Wagner rolando Chama, rapaziada Tã 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 Ó, rapaziada Ó Que, mano Ó isso aqui na primeira pessoa, rapaziada Ai, que da hora, mano Ó o painel funcional Passar aqui no quebra Eita, rapaziada Tchamalai E tif Nossa, muito da hora essa música, mano Eu curto demais Só quem curte jogo de caminhão sabe, rapaziada Eu tô curtindo agora, mano Tá ligado, ó Se liga Câmera aérea Muito zica o jogo, mano Ó um poço de gasolina Que da hora Então vamos pegar reto aqui Vamos pegar a estrada, rapaziada O jogo é muito zica, mano Passar aqui na ponte Ó, rapaziada Tá meio embalado, hein Ó, vamos dar uma reduzida Eita, rapaziada Eita, quase que eu tombo o caminhão, mano Cê é louco Ó Chama Ó Nossa, o jogo é muito zica, rapaziada Cê é louco, mano Então, rapaziada Quero ver todos vocês baixando, hein Passar pra uma estradinha aqui agora, hein, mano Nossa Cheio de buraco, mano Tomar cuidado, hein, velho Estradinha de terra Tá tendo construção aqui Que da hora, mano Pôr na primeira pessoa Só vamos, ó Ó Reduzida O download tá na descrição de vocês O que você está esperando pra baixar Baixa agora, rapaziada Eita Aquela reduzida Não quebra a mola Ó Que lindeza, rapaziada Chama Ó o negocinho atrás dele, mano Esqueci o nome disso aqui Como que é o nome disso aqui, rapaziada Esse negocinho aqui atrás do caminhão Acho que é o lameiro, né, mano Um lameiro Nossa, que da hora, mano Nem sei o nome dos bagulhos, tá ligado Acho que eu acertei É lameiro, mano Ó Funcional ainda, hein, rapaziada O bicho funciona Ó Vamos que vamos Vamos pegar reto Vamos pegar estrada, mano Ó Ó Até drift nós dá com o caminhão, rapaziada Cê é louco Vamos dirigir direitinho aqui agora Porque senão, né PRF vendo essas vezes isso aí Então nós tá ferrado, rapaziada Ó Vamos trocar de música, rapaziada Jay Wagner Vamos botar outra música agora Beleza Deixa eu botar outra aqui Vamos pôr essa daqui Reg do Maranhão Quem curte o Reg do Maranhão, rapaziada Aí Reg do Maranhão Beleza Só não pode dar copyright no vídeo, né, mano Porque, meu Deus Vamos pegar a estrada aí Será que a gente tá chegando, rapaziada Aqui tá o GPS, mano Tá ligado Vamos pegar Vamos pegar a estrada, mano Só faltou mesmo, rapaziada O tráfego, mano Porque Se não um jogo assim Desse jeito assim Sem tráfego Fica estranho, né, rapaziada Pra ficar mais realista também, né, mano Mas tá bem melhor que WTDS, rapaziada Ó Toma Cê é louco, rapaziada Que da hora, mano Agora chegar a câmera bem de perto Vamos na primeira pessoa, mano Bora Ó Ó o buracão ali no caminhão Nem tá bugado Cê é louco, mano Meu Deus Nem tá bugado, né, rapaziada Ó Com grave, hein Toma Chama Eita Eita Passei direto Que viagem, rapaziada Passei direto Brincando aqui Passei direto Meu Deus Tô curtindo o musicão aqui, filho Era pra quebrar aqui na direita Eu sou todo barbeiro, rapaziada Cê é louco Cê é louco Ó Chama Nossa Reguizão tá como, rapaziada Subi aqui agora Esse morrinho, né, rapaziada Ó Só vamos Daquele jeito, mano Ó Ó Então, rapaziada Tiver quase chegando aqui Eu volto com vocês, beleza É nóis, mano Bom, rapaziada Tô aqui de volta com vocês Tá ligado, mano Se liga aqui nessa estrada, rapaziada Muito buraco, mano Cê é louco Aqui tem que tomar cuidado, hein, rapaziada Ó Eita, mano Cê é louco O caminhão chega aí Olha aí, rapaziada Caminhão chega como? Balançar, mano Tá maluco, filho Ó Olha aí, rapaziada Cheio de lama, mano Meu Deus, mano Tá quase chegando já Ó Cidadezinha aqui Meu Deus, mano Ai Nossa senhora, rapaziada Aqui tá ruim, hein, mano Aqui eu vou até reduzir, mano Vamos botar a música aqui, rapaziada Botar a música aqui pra animar Se não me animar não, né, mano Você fazer as entregas Ah Já coloquei reg do maranhão Vou pra essa aqui Do Aquaman Né, mano Select Ó Só vamos, rapaziada Ó Chama Ah O bagulho tá da hora, rapaziada Cê é louco, mano Curte, mano Curte Curte Só curte, rapaziada Olha Togão doido aqui Vou acabar capotando o caminhão, rapaziada Vou parar Vou vir aqui pra estradinha de De coisa mesmo, mano Cê é louco Ó Pega a pancada, rapaziada Chama Ó Eita Bati aqui O que que deu Eita Bati aqui na árvore, mano Meu Deus Tô todo barbeiro, rapaziada Meu Deus, mano Pelo amor, hein Passando pela estradinha de barro, filho Cê é louco Só vamos Ó Estrada ruim é do caramba, hein, rapaziada Cara, o caminhão chega e pula, mano Ó Dá reduzido Senão nós estraga o caminhão também, né, rapa Tem que ficar com esse caminhão novo, mano Fazer outras entregas Ó Toma 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 Ó Só quem curte o reggae, rapaziada Do Maranhão Vai comentar aí, mano Reggae do Maranhão é zica demais, rapaziada Ó Ó Chama Caminhão chega e pula, rapa Cê tá doido, mano Cadê? Essa entrega que não chega, rapaziada Então já regaça o likezão aí pra nós, doidão Vamos que vamos Que o bagulho Ó Novas estradas aí, rapaziada Que vai aí Próximas atualizações aí Pode estar sendo construída, né Se você quiser que eu traga atualização Comente aí abaixo, filho Que jogo tá como O jogo é zica, mano Chama, rapaziada Ó Tô indo chutado, rapaziada Tô chutado Cê é louco, filho Só vamos Ah, essa estrada não acaba não, meu Deus O bagulho é grande, hein, rapaziada Reduzir, vou reduzir, vou reduzir Reduzir, senão o caminhão capota, rapaziada Ó Cê é louco, mano O bagulho é o brabo, rapaziada Eita, mano Tô igual, rapaziada Tô igual um trem bala, mano Desgovernado Ah, é Aqui já tá ficando um pouco melhor Já não tem muito buraco, ó Aqui tá da hora Ó Chama Ah, vamos dar uma acelerada Vamos acelerada, rapaziada Ó Botar uns 150 aqui com o caminhão Tá, pega Olha o drift, rapaziada Pega Vai Tamo chegando, moleque Tamo chegando na fazenda Ó Chama Chama Nossa, muito zico Olha aí, olha isso, rapaziada Olha essas árvores, mano Pé de banana Cê é louco Fazenda alvorada Chegamos, hein, moleque Vamos fazer a entrega, rapaziada Ó Chegamos com o estilo, hein, moleque Vamos concluir Boa Aí, agora eu consigo pegar mais caca, rapaziada Então é isso, mano Eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês Tá ligado? O download está na descrição É isso, rapaziada Tamo junto Até a próxima É nóis E valeu E valeu